oi oi pessoal tudo bom com vocês espero que esteja todo mundo bem que nós também está bem graças a deus então só eu vim aqui embaixo um cadinho está descendo aqui que eu vou estar mostrando pra vocês o meu esposo está plantando um amendoim está um pouquinho atrasado mas está plantando um amendoim vindo que seja para tirar a planta mais quantidade de planta está plantando e eu estou mostrando pra vocês e que nem que nós já tem a matraca então não vai plantar a matraca porque nós até queria plantar no enxadão só que meu esposo tem muito bem na coluna tem problema sério na coluna então vai estar plantando a matraca vocês vai estar comendo um pouquinho então bora lá pessoal que gostar desse vídeo não esqueça de deixar seu like compartilha se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do meu vídeo que eu postar aqui então bora para o vídeo roda a vinheta então pessoal eu cheguei aqui ó aqui como deu para vocês verem ele já passou o remédio remédio não veneno que remédio a gente pebe passou veneno para matar os matos estava mais altinho aqui que nem roçou aí agora como é que já morreu também e daqui para lá já foi plantando ó já dá para ver as carreiras um buraquinho ali outro ali ele vai de cima para baixo plantando logo na frente ali ó plantando as amendoim a terra está tão macia só que eu vou pisando aqui para lá o pé ela vai afundando ainda mais que está chovendo bastante por aqui aí aqui lá vai minha nega minha nega lá vai plantando o amendoim ó ó já soou também viu só e o tempo ó agora até aqui não tá tão escuro que hoje já deu um chuvão mas agora tá deu uma mais limpada agora e ele tá indo na matraca plantando passando as covinhas plantadas ali lá tá aí o teto toma assim até gostoso para fazer isso na matraca agora vai simbora plantando vou embaixo aqui galera mostrar para vocês vocês irem fazendo a aleira e brantando as raminhas de batata doce aquele dia vou mostrar para vocês agora como é que está a aleira olha só olha só como é que está a aleira daquias ramas de batata doce neprantema tudo pegadinho graças a deus vai meter até verdinho minha esposa que não é brantema já dubou também olha só que benção como você está vendo aqui vem até aqui na frente ó olha só bem grandinho tá vendo tá bem pegadinho graças a deus a outra do lado ali até que ali ó até que um mate meio pequeno mas não dá para roçar que espaiou tudo assim ó a batata doce a ramo né no caso aí agora já estou arrancando começando a arrancar ela vou fazer um vídeo arrancando e mostrando para vocês como é que está a batata dela já mas graças a deus a terrinha aqui é boa tem tudo perfeito ali em cima ali ó mandiocal ali em cima as mandiocas ele também já está quase na hora de de estar olhando elas também então pessoal terminamos mais um vídeo por aqui e deus já quero estar deixando aquele salve aquele abraço meu abraço hoje vai para o fábio oliveira vai também aquele salve aquele abraço para o charles vaqueiro asb vai também para o roberto luna vida na roça e vai um grande salve um grande abraço também para santo deus todo poderoso aquele salve aquele abraço grande para vocês aí que deus possa estar abençando a vida de cada um de vocês então é isso aí pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo galera tchau tchau